Em dia de sol Em dia de sol, em noite de luar Era assim que a gente preferia namorar Em dia de sol, namorar na praia do farol Noite de luar, namorar bem juntinho à beira-mar E na madrugada, ir correndo para um bar Pra dançar um brega rascado Pra depois a gente se amar E na madrugada, ir correndo para um bar Pra dançar um brega rascado Pra depois a gente se amar Vou a mosteiro Praia linda Um ano inteiro Vou pra lá Pra namorar Vou a mosteiro Praia linda Um ano inteiro Vou pra lá Pra namorar Pra namorar Pra namorar Em dia de sol Em noite de luar Era assim que a gente preferia se encontrar Em dia de sol Em noite de luar Em noite de luar Era assim que a gente preferia namorar Em dia de luar Namorar na praia do farol Noite de luar Namorar bem juntinho à beira-mar E na madrugada, ir correndo para um bar Pra dançar um brega rascado Pra depois a gente se amar E na madrugada, ir correndo para um bar E na madrugada, ir correndo para um bar Pra dançar um brega rascado Pra depois a gente se amar Vou pra lá Vou a mosteiro Praia linda O ano inteiro Vou pra lá Pra namorar Vou a mosteiro Praia linda O ano inteiro Vou pra lá Pra namorar Vou a mosteiro Praia linda Praia linda O ano inteiro Vou pra lá Pra namorar Vou a mosteiro Praia linda O ano inteiro Vou pra lá Pra namorar Vou a mosteiro É pra você que canto esta canção Do meu amor Quero te falar Teu nome guardo no meu coração Vem da Rosana Pra você Vou cantar Oh, oh, Rosana Oh, oh, Rosana Como eu te amo Meu amor Como eu te quero Meu grande amor Como eu te amo Meu amor Como eu te quero Meu grande amor Tudo que faço é pensando em você Olha que o homem não consegue esquecer Teu corpo lindo Meu amor Meu amor Como eu te amo Como eu te amo Meu amor Como eu te quero Meu grande amor Como eu te amo Meu amor Como eu te quero Meu grande amor Vai que é sua canítia Você não tem sorte no amor Eu vou lhe dizer porquê A felicidade não me encontrou E onde é que está você? Deixe esta vida cruel Siga o caminho que eu sigo Eu lhe mostro se você não vai no céu Ou se não encontra um amigo Eu sou o sol com a flor Sou o amigo, sou o amor Eu sou o sol com a flor Sou o amigo, sou o amor O tempo passando e você Nem sequer se lembra de mim Para encontrar a felicidade E acabar esse sofrer sem fim Eu sou o sol com a flor Sou o amigo, sou o amor Eu sou o sol com a flor Sou o amigo, sou o amor Você não tem sorte no amor Eu vou lhe dizer porquê A felicidade não me encontrou E onde é que está você? Deixe esta vida cruel Siga o amor, siga o caminho que eu sigo Eu lhe mostro se você não vai no céu Ou se não encontra um amigo Eu sou o sol com a flor Sou o amigo, sou o amor Eu sou o sol com a flor Sou o amigo, sou o amor Eu sou o sol com a flor O tempo passando e você Nem sequer se lembra de mim Para encontrar a felicidade E acabar esse sofrer sem fim Eu sou o sol com a flor Sou o amigo, sou o amor Eu sou o sol com a flor Sou o amigo, sou o amor Eu sou o sol como a flor, sou o amigo, sou o amor Eu sou o sol como a flor, sou o amigo, sou o amor Eu sou o sol como a flor Pra vocês, a Nidia Quero lhe ensinar a dançar Esse ritmo gostoso que se chama brega É um super bregão, o som no momento E você vai girando Com esse movimento Como é gostoso um brega Um brega chique no salão Aqueles que são bregueiros Correm pela veia do coração Se você já sabe roubar Um brega chique especial A galera grita É um animal Quero lhe ensinar a dançar Esse ritmo gostoso que se chama brega É um super bregão, o som no momento E você vai girando Com esse movimento Como é gostoso um brega chique no salão Aqueles que são bregueiros Aqueles que são bregueiros Aqueles que são bregueiros Correm pela veia do coração Se você já sabe rolar Um brega chique especial A galera grita A galera grita É um animal Como é gostoso um brega Um brega chique no salão Aqueles que são bregueiros Correm pela veia do coração Correm pela veia do coração Se você já sabe rolar Um brega chique especial A galera grita É um animal Como é gostoso um brega Um brega chique no salão Oh bregueira é grande demais O que eu sinto com ti Meu bem Meu bem É o mais verdadeiro amor Que eu nunca senti por alguém Ela é bregueira no palco Pra mim não tem outro igual não Quando ela dança Levanta a plateia Cheia de emoção Sou seu parceiro Danço com ela Em qualquer situação Pois ela sabe Ela é a dona do meu coração Pois ela sabe Ela é a dona do meu coração Te amo, oh bregueira Estou com amada em você Te amo, oh bregueira Sem ti não posso viver Te amo, oh bregueira Estou com amada em você Estou com amada em você Te amo, oh bregueira Sem ti não posso viver Ganidia, oh bregueira Oh bregueira é grande demais O que eu sinto com ti Meu bem Meu bem É o mais verdadeiro amor Que eu nunca senti por alguém Ela é bregueira Ela é bregueira no palco Pra mim não tem outro igual não Quando ela dança Levanta a plateia Cheia de emoção Sou seu parceiro Danço com ela Em qualquer situação Pois ela sabe Pois ela sabe Ela é a dona do meu coração Pois ela sabe Ela é a dona do meu coração Te amo, oh bregueira Estou com amada em você Estou com amada em você Te amo, oh bregueira Sem ti não posso viver Te amo, oh bregueira Estou com amada em você Te amo, oh bregueira Sem ti não posso viver Te amo, oh bregueira Estou com amada em você Te amo, oh bregueira Sem ti não posso viver Te amo, oh bregueira Estou com amada em você Te amo, oh bregueira Sem ti não posso viver Hoje a tristeza Fez morada em mim Depois que eu briguei Com meu grande amor Hoje a tristeza Fez morada em mim Eu fui humilhado Eu fui maltratado E jogado no chão Eu fui humilhado Eu fui maltratado E jogado no chão Se alguém quiser me amar Pode me levar que eu vou Se alguém gostou de mim Pode vir, estou afim Se quiser saber quem sou O meu nome é Camidia Eu sou feito de amor O meu nome é Camidia Eu sou feito de amor Hoje a tristeza Fez morada em mim Depois que eu brilhante Depois que eu brilhante Depois que eu brilhante Depois que eu brilhante Com meu grande amor Eu fui humilhante Eu fui humilhante Eu fui humilhante Eu fui maltratado E jogado no chão Se alguém quiser me amar Pode me levar que eu vou Se alguém gostou de mim Pode vir, estou afim Se quiser saber quem sou O meu nome é Camidia Eu sou feito de amor O meu nome é Camidia Eu sou feito de amor 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 Não tenho carteira na mão Nem dinheiro no bolso Pra poder beber Sou um pacudinho acirrado Só bebo no papo A beira só pode esprevo Eu bebo um dia sim E o outro também Eu bebo de manhã A tarde e de noite Não é um peito pra ninguém Sou um pacudinho acirado Eu sou um pacudinho Sem carteira na mão Sem dinheiro no bolso Pra poder beber Sou um pacudinho acirado Eu sou um pacudinho Sem carteira na mão Sem dinheiro no bolso Pra poder beber Sou um pacudinho acirado Sou um pacudinho acirado Eu sou um pacudinho acirado Sou um pacudinho acirado Eu tenho carteira na mão Eu tenho carteira na mão Nem dinheiro no bolso Nem dinheiro no bolso Pra poder beber Sou um pacudinho acirado Sou um pacudinho acirado Só bebo no papo A beira só pode esprevo Eu bebo um dia sim E um pacudinho acirado E um pacudinho acirado E um pacudinho acirado Eu sou um pacudinho acirado Sem carteira na mão Sem dinheiro no bolso Pra poder beber Sou um pacudinho acirado Eu sou um pacudinho acirado Eu sou um pacudinho acirado São um pacudinho acirado Eu sou bregueiro Eu sou bregueiro Bregueiro eu sou Eu curto brega Com muito amor Curto o brega rasgado, o brega danado, seja como for, na cidade grande ou no interior Eu sou bregueiro, bregueiro eu sou Eu sou bregueiro, bregueiro e daí? Eu danço brega, pra me divertir Nasço brega no Pará, Pernambuco e Amapá, nasço no Maranhão e no Piauí Eu sou bregueiro, bregueiro e daí? Eu sou bregueiro, bregueiro e daí? Eu sou bregueiro, bregueiro eu sou Eu curto brega, com muito amor Curto o brega rasgado, o brega danado, seja como for, na cidade grande ou no interior Eu sou bregueiro, bregueiro eu sou Eu sou bregueiro, bregueiro e daí? Eu danço brega, pra me divertir Nasço brega no Pará, Pernambuco e Amapá, nasço no Maranhão e no Piauí Eu sou bregueiro, bregueiro e daí? Eu só breguei Bregueri daí Bregueri daí Bregueri daí Se eu chego tarde em casa Ela vem brigar Porque em vez de uma briga Não vem me amarrar Pega a minha camisa Pra ver se tem batom Não fala baixo Só fala em alto tom Sempre que a gente separa Ela quer voltar Porque em vez de voltar Não fica pra lá Eu já cansei de sofrer Eu já cansei de chorar Pra essa mulher Não quero mais voltar Eu já cansei de sofrer Eu já cansei de chorar Com essa mulher Não quero mais morar Essa mulher é maluca Ou melhor Ela é louca demais Nem mesmo na cama Essa mulher me deixa em paz Essa mulher é maluca Ou melhor Ela é louca demais Nem mesmo na cama Nem mesmo na cama Essa mulher me deixa em paz Sempre que a gente separa Ela quer voltar Eu já cansei de chorar Porque em vez de voltar Não fica pra lá Eu já cansei de sofrer Eu já cansei de chorar Pra essa mulher Não quero mais voltar Eu já cansei de sofrer Eu já cansei de chorar Com essa mulher Não quero mais morar Essa mulher é maluca Ou melhor Ela é louca demais Nem mesmo na cama Essa mulher me deixa em paz Essa mulher é maluca Ou melhor Ela é louca demais Nem mesmo na cama Essa mulher me deixa em paz Essa mulher é maluca Ou melhor Ela é louca demais Nem mesmo na cama Essa mulher me deixa em paz Com vocês Canidia Vem amor Eu estou te esperando A saudade é tão grande Vem correndo me ver Vem amor Essa dor é demais Ela machuca e me faz Fica tão triste Sem você nada existe Não existe sol Não existe mar Não existe céu Não existe luar Não existe nada Que me faça sorrir Por isso, meu bem Eu te peço Volte pra mim Não existe nada Que me faça sorrir Por isso, meu bem Eu te peço Volte pra mim Vem amor Vem amor Eu estou te esperando A saudade é tão grande Vem correndo me ver Vem amor Essa dor é demais Ela machuca e me faz Fica tão triste Fica tão triste Sem você nada existe Não existe sol Não existe mar Não existe céu Não existe luar Não existe nada Que me faça sorrir Por isso, meu bem Eu te peço Volte pra mim Não existe nada Que me faça sorrir Por isso, meu bem Eu te peço Volte pra mim Fui na praia do Mata Boi Praia que fica Na beira do mar Eu fiquei muito animado E muito ateneirado Com as belezas que vi lá Na praia do Mata Boi Juro que eu não posso esquecer de lá Ela é conhecida por Rocinha Tá no mapa do Pará Ela é conhecida por Rocinha Tá no mapa do Pará Eu fui seu moço Gostei de lá Da praia do Mata Boi Não posso esquecer de lá Eu fui seu moço Gostei de lá Da praia do Mata Boi Não posso esquecer de lá E quando eu vinha do Mata Boi E pela praia eu vinha cantando assim Esse shot animado Muito lindo Incrementado De corte por um meio Alô moçada De corte por um meio Esta praia muito linda Me deixou cantando assim Agora com vocês O meu amigo Coronel Virgulino A minha namorada me chamou Pra tomar um banho Com ela na maré Eu fiquei muito animado Quando vi na minha frente Aquele tesão de mulher Eu vim de uma minitanga Ela vitiu o fio dental número um Que só cobria a bavada do camarão E deixou tudo de fora o seu bumbum Deixou, deixou De fora o seu bumbum Tudo culpado De seu fio dental número um Deixou, deixou De fora o seu bumbum Tudo culpado De seu fio dental número um Além disso me deu um broseador Pra eu passar todinho no corpo dela Eu agitei o broseador E na hora de passar A danada não deixou E além disso me deu um broseador Pra eu passar todinho no corpo dela Eu agitei o broseador E na hora de passar A danada não deixou Não, não, não deixou Eu passar no seu corpo o broseador Não, não, não deixou Eu passar no seu corpo o broseador Não, não, não deixou Eu passar no seu corpo o broseador Não, não, não deixou Eu passar no seu corpo o broseador Eita, canilha Olha o tamanho do camarão da bicha Meu filho E é disso que eu gosto E vou beber E aí E aí E aí Eu já não consigo mais viver Fico pensando em você Eu não consigo te esquecer Eu estou sozinho a lamentar Eu não paro de chorar Só pensando em você Eu já não consigo te esquecer Fico pensando em você Em você, meu grande amor Eu já não consigo te esquecer Fico pensando em você Em você, meu grande amor Eu já não consigo te esquecer Já não consigo mais viver Fico pensando em você Eu não consigo te esquecer Eu estou sozinho a lamentar Eu não paro de chorar Só pensando em você Eu já não consigo te esquecer Fico pensando em você Em você, meu grande amor Eu já não consigo te esquecer Fico pensando em você Em você, meu grande amor Eu já não consigo te esquecer Fico pensando em você Em você, meu grande amor Eu já não consigo te esquecer Eu já não consigo te esquecer Fico pensando em você Fico pensando em você Fico pensando em você Em você, meu grande amor Você sempre foi mais você Por isso sempre quis me humilhar Agora eu já decidi Agora eu já decidi Com você não vou mais chorar O pranto que um dia Por te derramei Isso tudo eu já esqueci Até que um dia te amei Porque o papel agora inverteu E hoje eu sou mais eu Pois chegou minha vez De fazer você chorar Fico triste em pensar Que bom eu fui Nem acreditar Que um dia por ti Quase quis me matar Você sempre foi mais você Por isso sempre quis me matar Por isso sempre quis me humilhar Por isso sempre quis me humilhar Agora eu já decidi Por você não vou mais chorar O pranto que um dia Por te derramei Isso tudo eu já esqueci Até que um dia te amei Porque o papel agora inverteu E hoje eu sou mais eu E hoje eu sou mais eu Pois chegou minha vez De fazer você chorar Fico triste em pensar Que bom eu fui Nem acreditar Que um dia por ti Quase quis me matar Porque o papel agora inverteu E hoje eu sou mais eu E hoje eu sou mais eu E hoje eu sou mais eu Hoje chegou minha vez De fazer você chorar Fico triste em pensar Fico triste em pensar Que bom eu fui Nem acreditar Que um dia por ti Quase quis me matar E um dia por ti Quase quis me matar E um dia por ti Quase quis me matar Quase quis me matar Quase quis me matar Tu és tudo para mim És meu grande sonho, enfim Por favor, diga que sim Oh, 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 Susana Tu és tudo para mim És meu grande sonho, enfim Por favor, diga que sim Sei que é o amor Grande a minha dor Vem trazer o teu calor Eu te amo com fervor Oh, 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 Susana Vem depressa aos braços meus Pois preciso, oh, Susana Do calor dos beijos teus Oh, 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 oh Oh, Susana Tu és tudo para mim Oh, 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 oh Não sei mais viver Nunca hei de te abandonar Estarei sempre a te amar Oh, 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 Susana Vem de pressa os braços meus Pois preciso, oh, Susana Do calor dos beijos teus Oh, 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 oh... Oh, 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 Susana Tu és tudo para mim És meu grande sonho em fim Por favor diga que sim Oh, 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 Susana Tu és tudo para mim És meu grande sonho, enfim, por favor diga-me sim Se teu amor, grande é minha dor Vem trazer o teu calor Eu te amo com fervor Oh, Susana, pende pra seus braços, Deus Pois preciso, oh Susana, do calor dos beijos, Deus Pois preciso, oh Susana, do calor dos beijos, Deus Pois preciso, oh Susana, do calor dos beijos, Deus Eu te amo com fervor